Duas da manhã, balançada Sou uma novinha pra poder sentar na vaga Fora de matrão, pra comunidade E a minha vez já pensou logo maldade Vou rastrar pra paz, vapo, vapo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Vou rastrar pra paz, vapo, vapo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Você te flexiona, você te flexiona Flexiona na onda da macona Você te flexiona, você te flexiona Flexiona na onda da macona Você te flexiona, você te flexiona Flexiona na onda da macona 2 da manhã, balançada Sou uma novinha pra poder sentar na vaga Olha de matão, quer comunidade E a minha vez já pensou logo maldade Vou rastar papaz, papo, papo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Vou rastar papaz, papo, papo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Você te lexona, você te lexona Pexona na onda da macona Você te lexona, você te lexona Pexona na onda da macona Você te lexona, você te lexona Pexona na onda da macona A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL